Eu não sei o que ela viu em mim, mas essa mina é maluca Chega a noite no final do baile, grita meu nome na rua Me chamando pra fuder DJ Mandrake, 100% original Querendo aventura, novinha, agacha e mama Se ninguém te segura Ela mamou Na rua Ela mamou Na rua Ela mamou Na rua Ela mamou Na rua Novinha, agacha e mama Se ninguém te segura 100% que cano por cima Olha a novinha, ela quer caô Vai, joga a telega por cima No meu palco, todo vapor Vai, joga a telega por cima No meu palco, todo vapor Vai, joga a telega pra baixo No meu palco, todo vapor Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira Na minha pica, ela tá sacode Sobe, desce, 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 sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira DJ Mandrake, 100% original Ela mamou Na rua Ela mamou Ela mamou Na rua Ela mamou Na rua Ela mamou Na rua A novinha é quebradeira A novinha é quebradeira Na minha pica, ela tá sacode Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira Paralho Salve, salve, salve